Diante da pandemia da Covid-19, as mudanças ocorreram em todo o mundo. Na educação não foi diferente. As aulas em Rolim de Moura já deram início de maneira online e já conta como ano letivo. Segundo a secretária de Educação, Elane Kuroski, os professores se reinventaram para atender aos alunos. Esse momento é um momento de cautela, de saber como vamos fazer para que o aluno não seja prejudicado, que as famílias não sejam prejudicadas, na verdade. Então, o nosso maior intuito nesse momento é fazer com que o aluno consiga, dentro de toda essa trajetória, ter o seu aprendizado, entendeu? E também que os professores sintam-se também motivados com esse novo desafio, porque é um desafio muito grande para todos. muitos professores estão me perguntando, né? Ah, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo, mas nós estamos aqui, a secretaria está de portas abertas para a gente apoiar. Então, hoje eu quero deixar essa seguinte mensagem para a comunidade. Acalmem os corações, nós vamos fazer o trabalho com cautela, com prudência, visando sempre dar sequência nas atividades e nas ações que já foram começadas. E aqui na escola de primeiro grau, Balão Mágico, os pais fazem a higienização com o uso do álcool em gel e já retiram o material impresso pelos professores e assinam a lista, tudo de maneira independente. E os pais ainda salientam que se tiver uma força de vontade por parte da família, o aprendizado dos filhos realmente continua com qualidade. Tenho dois filhos, né? Tenho um com quatro anos e outro com seis. O de seis já vem realizando algumas atividades já há algum tempo, aproximadamente uns 30 dias. A professora está interagindo com ele, do aparelho celular da mãe, e a mãe tem aplicado as atividades, a gente tem imprimido as atividades para ele realizar em casa e tem desenvolvido muito, como se fosse um dia normal de aula. Às vezes a gente consegue até fazer uma carga horária um pouco maior e desenvolve ainda mais a criança. Hoje está dando início aí que a gente está vindo aqui pegar o material. Isso é perfeito, parabéns aí pela iniciativa. Eu tenho certeza que as crianças não vão parar. As crianças vão interagir e o aprendizado, a qualidade do aprendizado é o mesmo como se fosse numa sala de aula presencial. Eu falo isso pelo meu filho, né? O desenvolvimento é perfeito, é muito bom. Então, vale a pena quem ainda não está acreditando, não está incentivando o seu filho, vale a pena. O que vai depender mais é de nós, pais, para que esse trabalho tenha sucesso. Nós vamos aprimorar os nossos trabalhos e vamos fazer sempre o melhor, tanto para o servidor como para os alunos, né? Na verdade, a gente não pode colocar só o professor ou só o aluno. Nós somos um conjunto, né? Onde o professor está à frente dos trabalhos, o aluno é o nosso foco, porque nós queremos o que com os alunos? Nós queremos que os alunos aprendam, né? Então, e as famílias também podem se sentir tranquilas, que o que for melhor nós vamos fazer. E aí E aí E aí